Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a música Meia Noite O compositor Zé Malhada falou sobre essa música E eu, Emerson Weasley, vou dar a minha opinião O que eu acho disso tudo Vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês Logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta E vamos ao vídeo Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo grande sucesso nos últimos tempos É a música Meia Noite Ou como algum de vocês conhece Você tem em meu WhatsApp Porém, o tamanho sucesso dessa música É o tamanho da polêmica também Como vocês sabem, recentemente Eu trouxe um vídeo aqui no canal Debatendo sobre esse assunto Onde estava rolando uma certa treta Entre Zé Malhada e Eldão do Forró Largado Eldão falou inúmeras coisas Zé Malhada também falou outras coisas Mas enfim Zé Malhada hoje resolveu deixar um vídeo em suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram Explicando mais um pouco sobre isso Sobre que algumas pessoas estavam falando sobre sua relação com Eldão E aí Zé Malhada foi lá e me mandou esse vídeo lá no WhatsApp Graças a Deus eu tenho uma boa relação com Zé Malhada Também com Eldão São as pessoas assim que pra mim São gente boa pra caramba Mas enfim Eu vou mostrar esse vídeo que Zé Malhada deixou lá E posteriormente eu vou falar aqui pra vocês O que eu acho disso tudo Vamos ver Fala moçada Aqui é o Zé Malhada Cantor e compositor da música Você tem meu WhatsApp Ó Tô passando aqui Pra mandar um alô todo especial Meu amigo Eldão do Forró Largado E minha amiga Joana Matos É Meus amigos pessoais Pelo contrário de que muitos estão pensando aí Briga Não tem briga Aqui é amizade Acima de tudo E dizer também que vem um trabalho novo aí Zé Malhada Zé Malhada Tati Vaqueira e Eldão do Forró Largado Cantando juntos Junto e misturado Junto e misturado Eldão pra quem não sabe É meu amigo pessoal Tem um carinho especial por esse cara Grande cantor aí E Que nada vai nos afastar É A verdade é essa Que o sucesso venha E que traga muita luz e paz no nosso caminho Não só no meu Como no do Eldão E vários outros companheiros da gente aí Irmãos de De Como é que eu falo? Irmãos de profissão Né? Pois é rapaziada Como vocês viram aí Zé Malhada falando Que a relação entre ele e Eldão É uma relação muito boa E que eles são amigos aí Das antigas Como vocês sabem também A música Laranjinha É composição de Zé Malhada Mas enfim Isso é assunto para outro vídeo Mas Emerson O que é que você acha disso tudo? Como vocês sabem aí Alguns dias atrás Eldão deixou um vídeo em suas redes sociais Falando sobre isso Que ele tinha exclusividade da música Durante um ano E a exclusividade dele só Iria acabar agora No mês de janeiro Mas aí Foi aí que Zé Malhada foi lá E saiu liberando essa música aí Para ir para várias pessoas E ele ficou muito chateado com isso Mas como vocês sabem também Zé Malhada foi lá E lançou essa música Que para ler também É música de trabalho Até lançou o videoclipe Com o Tarcísio do Acordeon E aí rapaziada Ficou aquela treta assim Desgeneralizada Que ninguém sabia mesmo De quem realmente Era a música Aí que vai meu ponto de vista Sobre esse caso Se Eldão realmente tinha A exclusividade da música Gente eu acho que assim Houve aí uma certa sacanagem com ele Que o direito Era todo mundo que gravou a música Dar sim o salve para ele Porque se ele tinha exclusividade Até o mês de janeiro Até o mês de janeiro A música pertencia a ele Mas por outro lado também Assim rapaziada Isso foi a sacanagem Que eu achei que rolou com Eldão Porém até hoje Nós fãs de Eldão E da música Nordertina em geral Nós não vimos nenhum documento Tanto de Eldão Como de Zé Malhada Comprovando quem tinha mesmo A exclusividade da música É por isso que a gente Não podemos falar nada Porém por outro lado Também tem uma coisa boa Que a briga que rolou Entre Eldão e Zé Malhada Não assim A briga foi foi Mas não chegou a lugar nenhum Não chegou a lugar nenhum Como assim Porque como vocês sabem A música bateu com outra pessoa Que não tinha nada a ver com isso Que foi Tarsísio do Acordeon Se tem uma pessoa Que saiu beneficiada mesmo Com essa música Foi Tarsísio do Acordeon Porém Ele saiu beneficiado Cantando a música sozinho Vários artistas aí Colocaram essa música No repertório A música com Zé Vaqueiro Aí está batendo Milhões de visualizações Mas nem sempre Número quer dizer sucesso Embora aqui no Youtube A música ter mais visualizações Com Zé Vaqueiro Mas a música Com Tarsísio do Acordeon Com certeza Está fazendo mais sucesso É por isso que eu digo Cara Que quando não tem que ser Não é Porque assim Como Eldão falou Ele trabalhou essa música Por mais de um ano E a música Infelizmente Não bateu com ele A música foi bater Com Tarsísio do Acordeon Porém Como ele falou Se ele tem realmente A exclusividade da música O certo Era dar O salve Para ele Mas Zé Malhada É um cara Que compõe muito bem Muito, muito, muito Bem mesmo Porque essa música Essa música É excelente Na minha concepção O que cabe aí É os dois Sentar e conversar Tudo direitinho E deixar isso Para lá E assim rapaziada Isso aqui também Vai um alerta Para todos os cantores Quando você Vê uma música Que você acreditar Compre a exclusividade Não estou falando Que o Eldão não comprou Mas compre a exclusividade Compre tudo certinho Para não dar Esse tipo de problema Lá na frente Quando a música Estourar Mas Tarsísio do Acordeon Cara Que fica assim Essa briga toda Não adiantou E nada Porque Tarsísio do Acordeon Foi quem ficou assim Bem mais conhecido Com essa música Porque a música Com ele Encaixou perfeitamente É aquilo que eu falo 10, 20, 30 mil 40 mil cantores Pode cantar Uma música Mas assim Quando a música Tem que bater Na voz daquele cantor Não tem jeito É aquilo mesmo E já era Mas enfim Deixa aqui nos comentários Qual a sua opinião Sobre esse vídeo Porque o seu comentário Ele é muito importante Se você gostou É só se inscrever No nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar o seu like E me seguir lá Nas minhas redes sociais Que é essas que estão aparecendo Aqui no meu Instagram Emerson Easley E minha página Está lá no Facebook Emerson Easley também Eu vou deixar os links Aqui na descrição Muito obrigado E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo